365 dias se passaram, mas a dor faz parecer que foi ontem. Foi muito rápido, parece que foi ontem. Parece que a cena de tudo que aconteceu, parece que tudo que a gente viveu naquele momento, é como se fosse ontem. A ferida ainda é latente. Meu filho, ele era muito próximo do meu pai. Minha sobrinha, que nasceu e não teve nenhum contato com o vô. Então, minha mãe também, ela procura forças para poder ir levando a vida pelas filhas, pelos netos. Felipe Gabriel Jardim Gonçalves está preso no núcleo de custódia do complexo prisional de Aparecida. Ele é acusado de matar o policial civil aposentado João do Rosário Leão, pai da ex-namorada, Kênia Ianka Leão. Na época do crime, João tinha 63 anos. Tudo foi filmado por câmeras de segurança da farmácia que pertence à família da vítima. O crime completa exatamente um ano. Por volta das 11 horas da manhã, do dia 27 de junho de 2022, Felipe Gabriel matou a tiros João Rosário Leão, um policial civil aposentado. Tudo aconteceu aqui, no alto da avenida T4. O Felipe Gabriel estacionou o carro a alguns metros de distância da farmácia, caminhou a pé até este local e aqui ele decidiu cometer o crime bárbara. Mas, para recapitular essa história, a gente tem que voltar dois dias antes, no dia 25 de junho. O Felipe Gabriel namorava, há um ano e cinco meses, a filha do agente de polícia civil aposentado, João Rosário Leão. Eles teriam ido a uma festa junina. Lá na festa junina, Felipe Gabriel teria bebido muito, estava com ciúmes do pai, do filho, da namorada dele, da Kenia Yanka, um menininho de apenas quatro anos. Ele teria ficado com bastante ciúme, de lá eles teriam ido para uma outra festa junina, ali onde estava a família. E disso, ele já alcoolizado, armado, como sempre andava, eles teriam ido lá para a casa dos sogros, do senhor João. Lá, o senhor João teria visto pela primeira vez a face verdadeira do Felipe Gabriel. Ele, agressivo, gritando, agredindo verbalmente a filha dele. E nisso, ele pediu que aquilo ali parasse, tocou ele dali, ó, vamos parar com isso aqui. E aí o Felipe Gabriel já teria mostrado ali mais ou menos o que ele planejava fazer. Ele sacou a arma e deu um tiro para cima. Naquele dia, eles não conseguiram falar na polícia, era fim de semana, coisa e tal. E aí, na segunda-feira, o senhor João fez o boletim de ocorrência. E isso teria sido o estopim para gerar a ira do então genro Felipe Gabriel. Ele, para agredir psicologicamente, liga para a então namorada, já avisando o que iria fazer. Que ele sabia como, entre aspas, resolver aquela situação. E aí a gente volta naquela segunda-feira, 27 de junho de 2022. Felipe Gabriel entra por aqui, vem pelas escadas, pelo corredor, e aqui ele tem acesso à farmácia. Ele entra, normalmente, vem por aqui, Douglas Felipe vai seguir comigo. São alguns corredores, mas é só esse corredor aqui que leva diretamente ao ponto de atendimento da farmácia. Aqui ele chega. Exatamente ali, ó. As minhas duas horas, como se diz na linguagem da aviação, no meu ponto direito, naquele último computador, estava o senhor João. Dali, o Felipe Gabriel vem, comete os disparos e sai, tranquilamente, como se não tivesse destruído uma família, tirado uma vida. Ele sai e daqui ele se esconde na casa de parentes, na região do conjunto Riviera, em Goiânia. Por lá, ele permanece durante dois dias, até que na noite de quarta-feira, depois de uma intensa procura por parte de uma força-tarefa das polícias civil e militar, Felipe Gabriel é encontrado, preso, e agora aguarda, não na cadeia comum, lá no complexo Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia. Mas sim, mesmo sem ser militar, mesmo sem ser um agente de polícia, ele aguarda no núcleo de custódia o julgamento, o possível júri popular, que um ano depois ainda não foi marcado. A gente nunca esperava que isso fosse acontecer, e por ter sido tão cruel a gente não ter, digamos que, tipo, nos preparado para isso, sabe? Então é uma coisa que fica passando todos os dias na nossa cabeça. Ele até já foi condenado por um crime, mas no caso foi o de violência doméstica praticado contra Kenia e Anca. A gente já esperava que ia ser uma condenação baixa, né, devido às leis que temos, mas estamos esperançosos que a próxima, no caso, a próxima condenação, que é pelo homicídio do meu pai, que vai ser realmente o que vai deixar ele anos preso. A defesa de Felipe Gabriel pediu que fosse feito um laudo médico pericial para tentar apontar possível doença mental, provavelmente ocasionada por remédios que ele afirmava que a namorada dava para ele. A perícia foi feita, e a tese de que ele não teria capacidade de discernimento quando matou o ex-sogro caiu por terra. A justiça entendeu que Felipe tinha inteira capacidade para saber o que fazia. É revoltante, né, a palavra certa é revoltante, porque todo mundo que conviveu com ele sabe que ele nunca foi louco, nunca teve, sempre a sanidade dele foi normal, então ele nunca foi louco. Então a defesa dele tentar, meio que diminuir a culpa dele, então é revoltante. A família quer que Felipe Gabriel vá à júri popular. A gente só vai ter aquela questão de viver o luto tranquilo depois da condenação dele, porque por enquanto a gente vive dia após dia atrás de justiça.